Na verdade, eu respeito muito o nome do Eduardo, do Eduardo Rida, que é o nosso secretário de obras. Foi uma decisão do partido. Eu acho que não é momento a gente nem falar se está insatisfeito, se não está. Eu acho que cada um tem que definir se eu tenho o objetivo de poder tentar usar outros voos, entendeu? Eu vou ter em abril a liberdade de poder fazer isso. De escolher um partido, entendeu? De poder construir isso nas cidades, com as bases eleitorais, entendeu? Então, hoje, o que eu tenho mais me preocupado mesmo, assim, é fazer um ótimo mandato como deputada federal e estar pronta para qualquer desafio que surgir o ano que vem. Acho que esse tem sido o meu ponto. Mas você está com a presença do presidente do Podemos, é um indicativo que essa é uma possibilidade real. Na verdade, o Sérgio Murilo, antes dele ser presidente do partido, ele é um amigo há mais de 15 anos, né? E ele tem, de fato, uma agenda com o partido dele aqui na região, onde ele esteve em Eldorado, né? Onde ele teve candidatura à prova prefeito, onde tem vereadores. E a gente veio junto para cá. O Podemos é um partido também que eu respeito. Me fez o convite para que eu, a partir do próximo ano, esteja lá. Outros partidos também fizeram o convite. Eu vou analisar isso e, em abril, tomar essa decisão. A deputada falou ali, claramente, não, a decisão não é tomada dentro de uma sala fechada com ar-condicionado. O que a senhora quis dizer? Eu acho que todos os partidos, e aí não é só o PSDB, porque praticamente aí, hoje eu vejo, tem pelo menos 4, 5 partidos que estão falando de ter candidatura própria, governo. Precisa ouvir a base. Precisa sair, né? Eu vejo hoje, nacionalmente, por exemplo, o PSDB, quando propõe discutir em todos os estados qual é o melhor nome, é uma forma de tentar errar menos. Então, acho que essa é uma linha que não só o PSDB, mas todos os partidos deveriam tomar. Sai para conversar com os diretórios, sai para conversar com os vereadores, sai para conversar com as lideranças, com os segmentos, e aí tomar uma decisão. E agora, ninguém é candidato, sabe, gente? Todo mundo que se coloca, se coloca como pré e vai construir o projeto. Tenho certeza, como eu disse aqui, o Eduardo Hidro tem todas as características para tentar construir esse projeto dentro do PSDB. Mas isso tem que ser medido e lá no ano que vem, na hora de oficializar, ter a convicção se é isso mesmo que tem que ser feito. A deputada veio para uma visita técnica. E eu lembro que no ano passado, no momento da campanha eleitoral, você visitou o bairro universitário e fez compromisso com aquele bairro sobre a recuperação da estrutura lá. Isso está no planejamento para agora? O prefeito, né, Valdomiro, conversou comigo, juntamente com a Rosária e alguns vereadores. Nós vamos colocar aqui 500 mil para a infraestrutura, né, ele tem também recursos próprios que eles estão trabalhando, e ele vai definir qual é o melhor lugar onde investir esse dinheiro. Mas o compromisso que eu havia feito do valor está de pé e a gente coloca agora no mês de outubro para a infraestrutura 500 mil aqui para Mundo Novo. A deputada também conversou ali com o pessoal da PAI. Sim. Aparentemente a Fabiana está muito feliz com uma van para Mundo Novo, para a PAI de Mundo Novo. Sim. A gente teve hoje aqui alegria, né, hoje inclusive eu estou indicando aí 12 cidades que vão receber recursos para a área da assistência social. E mesmo sem pactuar isso com o município, a gente conversou aqui com o vereador Gessé e com a Fabiana da PAI, né, e também com a Sheila, né, e nós já estamos com esse recurso empenhado e uma das cidades que vai receber ajuda é Mundo Novo, através da PAI, com a van, que nós vamos mandar já de imediato, entendeu? Essas emendas impositivas serão, primeiro, serão impositivas e, segundo, elas poderão ser executadas, por exemplo, no ano que vem? Como que é essa programação? As emendas impositivas, elas são apresentadas em um ano e são pagas no ano seguinte, né, então tudo que a gente pactuou no ano passado está sendo pago agora. O que não foi pago ainda será pago dentro desse ano. E o que a gente colocar em outubro das impositivas paga no primeiro semestre de 2022. Como que você avalia o governo Bolsonaro, você atuando lá na Câmara, muita polêmica, muitos projetos dessa natureza? Eu acho que o governo hoje, né, tem muitas ações que acertou e outras que não, né, então, assim, cabe ao Congresso ter a independência e é assim que eu tenho procurado levar o meu mandato, o mandato independente. Aquilo que foi importante para o país, votamos juntos. Aquilo que não, a gente tem a liberdade de poder fazer o nosso posicionamento, como, inclusive, me posicionei. O governo quer a reforma administrativa, entendeu, quer que seja aprovada e eu entendo que não é o momento da gente discutir a PEC 32, que, mais uma vez, vai penalizar o servidor público. Você acredita que não é o momento ou acredita que essa PEC, ela não passa na Câmara e não tem teu apoio? Eu não sei se ela passa, ela não tem o meu apoio, né, então, se a PEC vier para ser votada, o meu voto será contrário à PEC 32. A deputada se mostrou hoje aqui como, por enquanto, candidata a deputada, possivelmente, pelo PSDB, mas o nome fica aberto pelo Podemos? Não, eu acho que o partido, eu não sei ainda, né, e em relação a essa questão, a definição de que cargo eu vou disputar, tem deputada federal, tem governadora, tem senado, tem vice, tem vários cargos para o ano que vem. Foi como eu disse aqui, né, se dependesse de Mundo Novo, eu teria que ser candidata a governadora. Hoje eu estou saindo daqui com esse sentimento. Mas essa é uma coisa que nós temos que testar, é que em todas as cidades, ouvindo, as pesquisas, elas ajudam nessa decisão, né, então eu com muita tranquilidade vou tomar essa decisão ano que vem. Agora uma coisa, pode ter certeza, vou procurar fazer o melhor mandato, né, que um deputado federal já fez pelo nosso estado para estar pronta para qualquer desafio. O projeto contra o feminicídio, de mais rigor, você acredita que foi a sua grande conquista nesse mandato? Eu acredito que sim, foi uma lei, até porque não é fácil você aprovar um projeto de lei na Câmara, seu, de sua autoria, não é fácil você mudar o Código Penal, né, civil, e nós mudamos o Código Penal. Dentro da Câmara já foi aprovado o aumento da pena. Hoje, quem cometer um crime de feminicídio vai cumprir uma pena de 15 anos em regime fechado. acabando com as saidinhas, acabando com aquela possibilidade da saída temporária e evitando que outros crimes sejam cometidos por aqueles que, às vezes, nem terminou de cumprir sua pena. Então, acho que é uma resposta dura, né, que nós estamos dando. Foi dois anos trabalhando essa lei, coletando assinaturas. Mundo Novo foi muito importante, porque aqui o pessoal da Prefeitura encabeçou o movimento de coletar as assinaturas através aqui da Coordenadoria da Mulher, e foi muito importante porque fortaleceu, né, o sentimento lá dos deputados e deputadas, e eu consegui fazer esse projeto de lei ser aprovado por unanimidade. O repórter Jandai Caetano falou, agora há pouco, de Mundo Novo, e a senhora se tornou novamente. Só em Mundo Novo teve mais de um milhão de reais investidos aqui durante o seu mandato. Sim, as nossas emendas aqui, né, ainda entre o ano que passou e esse ano, a gente vai colocar dois milhões aqui de investimentos. Para a área de infraestrutura, para a área social, para a área da saúde, né, agricultura familiar também, a gente tem um projetinho discutindo sobre isso. Então, eu tenho certeza que o nosso mandato retribui os quase 800 votos que recebi aqui. Eu tenho a alegria de trabalhar com o Valdomiro, com o governo dele. É um governo transparente, sério, e acima de tudo é um governo humanizado, que é aquilo que eu mais acho que um político deve defender. É fazer sua gestão de forma humanizada, trabalhando para todo mundo, mas tendo um olhar de carinho por aqueles que mais precisam. A senhora é contra a saidinha de todos os outros crimes também? Sou contra, e vou dizer uma coisa para vocês, essa lei do feminicídio foi a primeira, viu, que a gente conseguiu aprovar com esse critério. Eu acredito que daqui para frente tantos outros serão também modificados lá dentro. Para terminar, pelo menos, da minha parte, CPI da Covid, como você vê essa situação? O presidente Bolsonaro envolvido nisso? Eu acho que todo mundo pode e deve ser investigado quando há qualquer suspeita. Assim como todo mundo tem o seu direito de fazer sua defesa. A CPI tem o papel dela. O que nós não podemos é só deixar com que um trabalho como esse trave as outras pautas importantes que o Brasil precisa. Então essa é a minha única observação. E acho que se o presidente Bolsonaro, com o tempo, vai ter a possibilidade, entendeu, de mostrar, se assim for, que não deve nada. Então o trabalho da polícia, do Ministério Público e também das CPIs, seja de Câmara de Vereadores ou da Câmara Federal, é um trabalho, entendeu, que é legítimo do parlamento, desde que não atrapalhe o andamento das outras questões no país. O que foi apurado até agora, se você pudesse fazer um resumo e tivesse que fazer uma ciência, você acha que ele tem culpabilidade? Até o momento isso não foi provado, entendeu? Então não cabe a nós, entendeu, tomar essa decisão de julgar se deve ou se não deve, entendeu? O que eu tenho realmente focado e tenho buscado no Ministério da Saúde é fortalecendo o trabalho e o apoio que a gente precisa ter, pedindo ao Ministério que realmente mande as vacinas o quanto antes para a nossa vida ser retomada. Foi uma vitória essas doses, de mais de 200 mil doses da Janssen que veio para cá e um trabalho de toda a bancada federal, junto com os consórcios dos secretários municipais, que fez com que hoje a nossa fronteira, inclusive aqui em Mundo Novo, toda a cidade esteja aí sendo vacinada. Deputada, é uma pergunta sobre a oportunidade. As famílias brasileiras ficaram fragilizadas nesse momento de pandemia. Quais são as pautas que estão sendo trabalhadas no Congresso? A prensa, sim, que quando a gente fortalece, por exemplo, e estende os braços para o setor produtivo, seja ele do pequeno, do micro ou até das grandes empresas, é uma forma da gente fazer com que o empresário não desista, que não feche o comércio, que tenha fôlego para superar esse momento difícil e gerando empregos, mantendo os empregos existentes e, obviamente, com possibilidade de crescimento após pandemia. Quando a gente volta a um projeto de um auxílio emergencial, é você dar oportunidade para uma família comer, é, às vezes, você dar oportunidade para a família não deixar de ter o remédio. É um projeto também que é muito importante. Mas aí eu quero trazer para a educação e para a área social. Hoje nós estamos discutindo o investimento de mais de um bi para a educação, trabalhar a questão de tecnologia na pós-pandemia. Como a gente também está trabalhando essa questão da área social, através do Ministério da Cidadania, fortalecendo as entidades do terceiro setor, que dá oportunidade das famílias que têm um filho especial, por exemplo, ser atendido. Quando a gente trabalha estendendo as mãos para todas as filantrópicas, os hospitais filantrópicos que hoje tiveram um aporte financeiro diferente, é a oportunidade que você dá da cidade trabalhar em parceria com o terceiro setor e conseguir garantir, seja a saúde, seja a questão da educação, na área social. Então, hoje são pautas que, por conta do impacto da pandemia, têm sido a prioridade na Câmara e no Senado.